O candidato a prefeito, por exigência do Tribunal Eleitoral, apresenta, na hora que se inscreve como candidato, a sua proposta de governo. Rodrigo Maganhato apresentou a sua. Todos sabem que propostas de governo costumam ser, assim, só uma formalidade. Mas isso não pode continuar assim. De forma que eu vou passar a manter no site a proposta de governo de Rodrigo Maganhato, para fins de aqueles que se interessam poderem cotejar o que foi prometido com o que está sendo, com o que vai ser realizado. E isso não significa que outras demandas do município não constantes da proposta deixem de ser cobradas do prefeito. Qualquer um poderá acessar essa proposta que passará, a partir de hoje, a estar em meu site. Até a próxima!